Conheça agora a maior inovação do agronegócio no estado de São Paulo. Agro Expo International. Mais que uma feira, é um verdadeiro hub do agronegócio, conectando todas as suas áreas e segmentos, produtos e serviços, possibilidades e oportunidades. Da pesquisa ao prato. Um grande centro de encontros e negócios, com as principais tendências e os novos caminhos do agro neste universo de produtividade. Agroprodução. Do plantio à colheita. Quem faz acontecer? Agro Startups. O futuro sendo criado agora. Agro 5.0. A revolução tecnológica no campo. Agro Excelência. Serviços, governança e gestão no agronegócio. Agro Global. O consumo sustentável começa aqui. Venha para a Agro Expo International. Você abre suas ideias e fecha grandes negócios. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Agro centralized. Agroalimento. Com estarecia. Com estarecia. O mercado subestindo. Em liber espaço. Com estarecia.